Vocês já conhecem a The Waffle King, é a primeira rede de fast food de waffles da América Latina. E a receita desses waffles é vinda diretamente da Bélgica e eu levei meu pai pra gente mostrar tudo pra vocês. E nós já começamos com a novidade, que é o waffle salgado de calabresa e eu pedi de pepperoni também, são bem gostosos. E a gente foi provar também a linha Paçoca. Começamos com o milkshake de paçoca, que é uma delícia. E pra completar, gente, meu pai pediu um canudo comestível de wafer. Esse cascão recheado com chocolate e paçoca é incrível, a massa desse sorvete é muito cremosa. E o sorvete Léo é batido com paçoca, mas a gente pediu uma paçoca inteira porque a gente ama. E agora o waffle Liege, que é uma massa crocante e caramelizada por fora e macia por dentro. Seguimos na paçoca e esse vem com calda de doce de leite e chocolate. Meu Deus, é perfeito. E o meu pai não para, ele pediu mais. Agora o Big Belga, que vai calda, morango e sorvete com dois waffles de Liege. Sério, precisa falar mais? Olha como ele é lindo, gente. É uma combinação muito deliciosa, vocês precisam provar. A gente foi na unidade de Santana, mas são mais de 60 lojas espalhadas pelo Brasil. E pra finalizar, bora tomar um chocolate quente super cremoso e marcar um amigo aqui nos comentários que vai te levar.